Olá moce, aqui é o Gabriel. Vamos ao vídeo de verificação do seu exercício E5 e E5 pool. Exercícios da quinta semana, da quinta unidade do nosso curso de EMS Project. Então vou abrir aqui primeiramente o seu projeto, seu arquivo E5. Vamos lá, aqui aperto ok. Em seguida vai aparecer a mensagem que o seu projeto contém links dinâmicos. Vamos ver. Aqui está a mensagem. Clicando em sim estou mantendo esses links. Em seguida nós temos a mensagem que o projeto usa recursos do pool. Eu não vou abrir automaticamente e sim vou minimizar e abrir o seu pool aqui com duplo clique. E aí eu recebo a mensagem que existem três formas possíveis de se abrir esse pool de recursos. Como somente leitura, como leitura e escrita e aí as alterações feitas nos recursos do pool serão levadas automaticamente para o projeto que está pegando recursos desse pool. Ou ainda abrir todos os projetos e o pool dentro de um arquivo master. Então a opção que eu quero é essa do meio como leitura e escrita. E aqui está o seu pool. Dá para perceber aqui que tem vários recursos super alocados. Eu vou incluir a coluna indicators para a gente ver que não. Talvez você tenha pintado de vermelho. Vamos botar aqui a coluna super alocado. E ele disse sim. Então talvez faltou espaço aqui para aparecer que está super alocado. Ou... Ah não! O ícone de super alocação aqui está diferente. Bom, não tem problema. Está vermelho. Está super alocado. A gente tem que resolver isso nesse exercício. Certo? Vamos só dar uma olhada. Eu vou ficar passando do pool para o seu projeto. Então aqui eu estou no seu projeto. A primeira coisa que eu vou verificar é se o vínculo entre os arquivos está correto. Mas antes disso, anote por favor o número 11. Como o primeiro da sua sequência numérica. Então, vindo aqui na aba recursos, eu tenho pool de recursos. E eu vejo que ele não está usando recursos próprios, e sim recursos de um pool. Legal! Agora no seu pool, eu venho aqui e vejo que ele está cedendo seus recursos somente para um projeto, que no momento é o que a gente deseja aqui. Bem legal! E o pool tendo a preferência. Bem, então vamos fechar aqui. Vamos deixar o pool aberto e vamos dar uma olhada. Aqui nós temos o passo 8, criação dos recursos, onde nós temos a sua lista de recursos. Todos os recursos que você criou estão aqui. Esse é o modo composto para ficar mais fácil da gente realizar a documentação no campo notes. De forma parecida com o nosso passo 4, nós realizamos para incluir a documentação das atividades. Repare que quando antes, no passo 4, nós usamos o Task Name Form, aqui nós incluímos o Resource Name Form, é claro, para ver as informações do recurso. Então, aqui embaixo eu estou vendo o campo Anotações, desses elementos que eu seleciono na parte de cima. Então, ajudante, o custo do ajudante inclui impostos, estagiário, a mesma coisa, engenheiro, consultor especializado, e por aí vai. Legal deixar isso aqui bem claro. Você poderia, no caso, como aqui são mais de uma unidade, uma categoria, onde existem diversos ajudantes, outras coisas que você pode incluir na documentação, além de uma descrição do que se espera desse tipo de recurso, quais são as atividades que espera-se que ele desempenhe. É, por exemplo, de qual empresa ele vem, caso ele seja subcontratado, ou quais foram os critérios para se chegar ao valor padrão, se for alguma coisa do mercado, se é o mínimo de sindicato, formas de contato, enfim, responsável direto, essas coisas. Bem, mas você incluiu recursos tipo cost, um aqui imposto, você incluiu recursos tipo material e tipo trabalho. O consultor e o aluguel está aqui como material, bacana, aqui a gente vai ver como botar ele, barra de, a gente viu em sala de aula, a gente vai ver também aqui na verificação. Os campos são bastante conhecidos nossos, aqui em material label, você renomeou para unidade de medição, mas para os recursos tipo material, o quanto você está considerando como unidade, então aqui 200 reais é o valor padrão para ferragens, então o quilo dá ferragem, então a brita, metro cúbico, custa 30 e por aí vai. Sem esse rótulo pode ficar confuso, apesar de você poder realizar a documentação, o rótulo facilita até no ato da alocação, como a gente vai ver. Bem, então nós temos unidade máxima somente para recursos tipo work, custo padrão, aqui no custo, vale a pena lembrar que, duplo clique, eu venho para informações do recurso, nós temos cinco tabelas de custo, então esse é o padrão do custo A, então está aqui, que é o padrão também, então existe a taxa padrão, que está 15 reais a hora, lembrando que 15 reais a hora, é que por hora, esse período, ele é o padrão, mas pode ser por minuto, por dia, por mês, é só inserir na hora de editar, por exemplo, a gente pode colocar, peraí, 120 o dia, que seria equivalente a 15 horas, 15 vezes 8, ou então, caso o seu dia tenha um período diferente, configurado lá no file options, você pode configurar dentro de schedule quantas horas tem o seu dia, você pode inserir o valor diário referente àquela quantidade de horas, para ficar mais fácil também, não precisar ver aqui o valor por hora, assim, pode colocar por dia. Bem, o valor de hora extra e o custo por uso, lembrando que o custo por uso, ele é um valor fixo, no que você paga acrescentado, o custo da atividade no momento da alocação, independente da quantidade de recursos e da duração dessa atividade. Então, nós temos aqui B, C, D e E, também com o seu conjunto de valores. É interessante citar que esse valor pode alterar. Então, o custo padrão aqui é interessante para recursos tipo Work, nós definimos essas tabelas como, por exemplo, atividades, possíveis atividades de serem desempenhadas. Então, o, por exemplo, o engenheiro técnico especializado, ele pode, dando duplo clique aqui, eu venho para a aba A. Então, ele pode cobrar 70 para fazer um serviço mais genérico de técnico especializado. Mas ele pode ser realmente especialista em alguma coisa e que, para isso, ele cobre 120. Então, para tipos de serviço diferentes, é interessante usar isso aqui. Mas, caso nós tenhamos, por exemplo, um reajuste anual desse valor, nós podemos incluir aqui, a partir do dia, vamos colocar, janeiro de 2015, o valor vai mudar. Então, vamos colocar, por exemplo, que vai passar para 80, isso aqui passa para 120. E aí, automaticamente, toda alocação desse recurso feita após dia 1º de janeiro, vai ter um valor acrescido. Ele não vai cobrar 70 a hora, e sim 80 reais a hora. E por aí vai. A mesma coisa para cada uma das outras tabelas. Ainda, aqui, na forma de se cobrar, ele pode, todo esse valor, por exemplo, uma atividade de 2 horas com essa alocação de 70, ele vai ser cobrado a 140. Mas isso pode ser dividido ao longo da duração da atividade, ser pago no início da atividade, ou ao custo programado para ocorrer no início da atividade, ou somente no término da atividade. É claro que uma atividade de 2 horas, isso não faz grande diferença. Mas, digamos, uma atividade de 3 semanas, você pode fazer, você pode agendar o pagamento para acontecer no início, distribuído ao longo da atividade, ou somente ao término da atividade. E aí você vai ver todo o custo relativo a esse recurso acontecendo no término da atividade. Bem, anote aí mais um número. Agora o número 97. E vamos seguir. O que mais podemos comentar aqui? Nós já vimos calendário para as atividades, aqui nós temos o calendário base dos recursos. Então, o nome é calendário base, por quê? Lembrando que aqui em Project, by Project and Working Time, nós chegamos ao calendário. Mas nós temos um calendário base, para esse ajudante. E cada recurso, tipo Work, ele é a ferramenta. Criar automaticamente o MS Project, cria automaticamente um calendário para ele. Possível de ser alterado a semana de trabalho e com as exceções. O que acontece é que ele herda a semana de trabalho e as exceções do calendário padrão. Então, se eu fizer assim, ele deveria ter aqui essas exceções. Vamos fazer uma coisa aqui, deixa eu iniciar o projeto, no E5, Change Working Time, e mudar aqui para Nacional Compensado RJ. Ele tem as exceções. Legal. Então, se eu voltar aqui e alterar para Nacional Compensado RJ, ele vai dar um errinho. Tá. E agora, Project, Change Working Time. As exceções não estão aqui, mas deveriam estar. Ah, sim. Elas não estão descritas aqui, mas dá para perceber que elas, de fato, existem. Então, aqui está Corpus Christi, por exemplo. Ele herda, mas não repete. Até para não ser possível editar. Compreensível. E nós podemos ainda acrescentar exceções ao ajudante somente, e não ao Nacional Compensado. Eu posso, por exemplo, transformar o dia 18 em folga. E aí, transformar o dia 18 com folga, somando-se as exceções do calendário nacional compensado RJ. Bem, fechamos aqui. O resto são campos que nós criamos. Nós criamos o E-Word, Possível de Envelhamento. Tem o Habilidade também. Então, deixa eu incluir aqui o Outline 9, Habilidades. Então, você incluiu aqui a habilidade para os recursos tipo Work. para uma simulação de, depois, alocação por habilidade. Mas é importante você fazer esse sequenciamento, ou essa seleção, para que nós possamos ver no modo do projeto. Vamos voltar, então, aqui para o seu projeto. Escolher o passo 8, Alocar Recursos nas Atividades. O que eu estou interessado nesse momento, é ver se todas as atividades possuem alocação. Aqui, em vez de, deixa eu ver, Assignment Unit, eu estou querendo ver Resource Names. Esse é o nome dos recursos. Acredito que o guia tenha se equivocado em pedir que você coloque o Assignment Unit. Nós vamos seguir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e verificar todas as linhas que não possuem recursos alocados. Então, para isso, eu vou selecionar, com o Auto Filtro, todas as linhas que tem Resource Name vazio, em branco. Então, eu faço assim, eu vejo que tem uma série de elementos que representam atividades que não estão com recursos. E o ideal, as boas práticas dizem que todos eles deveriam ter. Se bem que esses aqui são marcos, né? Opa, marquei bobeira aqui, são só os marcos. Os marcos, realmente, não devem ter recurso. Sobre essa quantidade de marcos no seu projeto, em especial essa aqui, se eu não me engano, eu comentei na verificação do seu exercício E4. Você tem uma série de marcos que não tem sucessor. Isso está no vídeo de verificação do seu E4. Você pode ver depois. Mas esse, então, está correto. Vamos fazer o seguinte? Agora eu vou pegar isso aqui, e vou selecionar todos, menos os de duração zero. Então, estou usando dois Auto Filtros, assim eu vejo que tem somente linhas do tipo Summary. Então, está correto. Agora o que eu vou fazer vai ser o contrário. Mostra todo mundo, mostra todo mundo. Vou incluir aqui, rapidamente, a coluna Summary. E pedir para ver todas as linhas que são produtos. E nenhuma delas pode ter recurso. Então, nenhuma delas tem recurso. Está correto. Eu acho... Vamos só fazer o seguinte? Vou voltar. Vou fazer de novo, mas pedindo para ver tudo. Espera aí. Outline. 9. E agora eu vou repetir isso aqui. Clico aqui, está tudo em branco. Legal. Para projetos muito grandes, eu não preciso dar o scroll, descer a tela, procurando recurso. É só vir e ver se existe alguma coisa além da opção em branco. Se tiver, é porque tem alguma coisa escrita em alguma dessas linhas. Anote aí, por favor, o número 11.372. 11.372. E vamos seguir. Então, todas as suas atividades possuem recurso e os marcos não possuem. Para verificar de novo, se os marcos não possuem, vamos fazer assim. Duração igual a zero. Opa. Duração igual a zero com engenheiro. Então, depois verifica isso. Duração igual a zero. Engenheiro. Se for marco, realmente, você tira o recurso. Se não for, coloca a duração dessa contratação. Acredito que não seja marco. Porque se fosse, teria uma contratação realizada. Contratação, enfim. Alguma coisa acontecendo, né? Não somente contratação. Outra coisa que eu comentei no seu E4. Foi, e não é três, provavelmente. Foi o nome para as atividades, né? As atividades devem ser definidas como verbos. E o que se tem aqui parece um pacote de planejamento. Como nós já conversamos sobre o seu projeto. E quem vai fazer o cronograma, de fato, serão os contratados. Me parece que depois você receberá um cronograma mais detalhado. E incluiria dentro dessas caixas que você já fez. Então, se você vai passar esse cronograma macro para os contratados. Para as empresas, para elas definirem. Então, isso aqui está correto. E o que você fez na duração. Foi fazer uma estimativa preliminar de duração. Para guiar, talvez, o planejamento dessas subcontratadas. Se foi isso, está ok. A gente conversa na próxima aula. Tendo qualquer dúvida sobre isso aí. Bem, vamos passar para o próximo. Agora nós estamos nos passos de recurso. Então, aqui embaixo. Já tem que dar uma descida. Então, nós temos uma série de passos de recurso. Vamos passar aqui na 9. Nós temos gerar o organograma habilidades. Então, nós estamos vendo recursos tipo work. Separados por habilidade. E aqui nós estamos usando os filtros e grupos pela primeira vez. Para recursos também. E a gente percebe que é muito semelhante a usar para as atividades. E ainda, para org. Então, nível organizacional. Nós temos os recursos humanos. Distribuídos dentro do nível organizacional da empresa. Legal. Daqui a pouco a gente vai começar a ver superlocação. Mas antes nós temos aqui a matriz de responsabilidade. Que é o modo resource users. Onde nós estamos, colocamos quatro flags. E nós vemos a distribuição da responsabilidade dentro das alocações desses recursos. Então, nós temos o engenheiro. Três alocações a ele. Onde ele é... Não sei. Você não fez aqui a seleção. Mas digamos que ele para elaborar requerimento. Ele trabalhe. Ele vai fazer. Para obter. Ele vai ser consultado. Ele vai ser perguntado sobre como fazer essa LP. Deve ser licença de alguma coisa. E para elaborar relatório. Ele vai ser o líder. Ele vai ajudar a fazer. Mas gerenciando uma equipe que vai realmente fazer. Botar a mão na massa. Já o engenheiro de meio ambiente. Cadê? Acho que eu me perdi aqui. Deixa eu subir. Ó. Gerente do projeto. Não. Engenheiro. É planejamento. Quem leva a dele é o seu engenheiro. Então, eu vou botar aqui o trabalhador. Vamos pegar a elaboração de projeto. Ele vai ser o líder. E por aí vai. Então, existe essa seleção. Para deixar clara a comunicação dos envolvidos. E como eles interagem com as atividades do projeto. Uma vez tudo isso preenchido. Pode ser impresso. Essa é uma boa prática. Que está no PMBlock. E o project pode nos ajudar dessa forma. De forma automática. Nós temos a lista de recursos. E as alocações desse recurso. Então, aqui. Com a ajuda do campo tipo flag. Nós podemos chegar a esse entendimento. Lembrando que os modos tipo resource user. Eles apresentam na parte da direita. Um complemento da informação tabular. Na forma de células com informações ao longo do tempo. Então, aqui em cima nós temos um timescale. É idêntico ao timescale dos modos tipo Gantt, Chart. Onde nós podemos ver informações. Quais informações? Além dessas que com o botão direito. Eu posso selecionar aqui. Nós temos ainda uma série de outras. Que são selecionáveis. Dentro desse conjunto. E configuráveis através dessa aba aqui também. Então, além de escolher. Eu trago para cá aqueles que eu quero ver. E aqui, como você configurou. Colorido. Nós temos as cores. Geralmente, os tons pastéis ficam melhor. Repare que nós temos ainda a opção das alocações. Cadê? All assignments rows. Aqui. Vamos fazer assim. Que é geralmente em branco. Então, assim fica mais fácil de saber. O que é o recurso. E o que é a alocação. Algumas informações nós podemos editar somente aqui. Porque são informações de alocação. E algumas do recurso. Então, é interessante ter essa distinção gráfica. Essa coluna. Tabela de taxa de custeio. Tabela de taxa. É justamente. É, custeio. É justamente aquelas cinco opções que nós comentamos anteriormente. Elas ficam aqui. Seria interessante dar nome para elas, né? Mas, infelizmente, não é possível. Teria que ser documentado dentro do recurso. Então, duplo clique aqui. Notes. Se eu usar, eu posso colocar assim. Tabela A. Tabela. É. Tabela A. Para atividades tipo... E aí, eu escrevo. Tabela. Tabela B. Para serviços tipo... E eu escrevo também. Assim fica mais fácil saber qual eu escolher. Repare que... O mesmo ambiente deve ter um custo para o valor... Espera aí. Ele deve ter um custo para a atividade... Para a tabela A, mas para B, não. Então, colocando a B, esse valor aqui vai zerar. Então, zerou porque não tem informação lá de valor financeiro. Então, aqui o trabalho continua igual, mas o valor cobrado, não. Então, vamos tirar o custo aqui e passar para o próximo lado. Mas, não antes de você anotar o número 8. Número 8 como próximo da sua sequência numérica. Então, depois do 10, vem o 11. E aí, nós temos o mapa de material. Onde nós temos um filtro para mostrar somente materiais. Então, aqui está o material. Como eu estou apresentando somente material, eu acabo não precisando dessa coluna. Então, nós temos unidade de medida. Unidade máxima, material também não tem unidade máxima. Então, vamos tirar isso aqui. E aí, nós temos o recurso e a alocação do lado direito, o custo. É interessante também escolher o work para nós sabermos a quantidade. Então, aqui, em vez de unidade... Vamos botar também o work para nós sabermos a quantidade máxima que eu estou usando. Porque eu seleciono todo mundo, dou um hide. E aí, quanto que eu estou usando de areia? Estou usando 2.000 metros cúbicos. De brita, 1.200. Então, se eu tenho um estoque e posso ganhar com compra em escala, posso comprar esses 2.000 metros cúbicos no início do projeto. Ou então, eu posso comprar ao longo do projeto. Por exemplo, vou pegar esse time scale. Vamos colocar em mês, semana e ano. Aqui eu vou escolher 3. Vai escolher aqui ano, mês e semana. Vamos diminuir isso aqui para 80. Ok? Assim eu tenho o valor por semana. Agora, eu vou pegar aqui, escolher o work e saber. A minha areia, eu começo a gastar aqui nesse conjunto de valores. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse time scale. Voltar para 2. Aqui eu vou colocar ano. E aqui eu vou colocar mês. Vamos ver quantos eu uso por mês. E areia. Eu uso 36, 500, 400. Então, você vê que eu passo vários, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 meses usando areia. Então, eu não preciso comprar os 2.000. Eu posso comprar 1.000 em agosto, porque eu vou usar até aqui, setembro, outubro. 8.200. Uso setembro, outubro, novembro. Chegar em novembro, eu compro mais para o resto do meu projeto. Então, eu posso programar as minhas atividades de logística a partir da quantidade de recursos que eu uso. E da onde eu vou usar. Aonde que eu vou usar areia? Aqui, nessas duas atividades. Nessas duas alocações. E sabendo onde elas ocorrerão, eu posso organizar a minha logística de compra e de transporte. Então, o Work para os recursos tipo material, eles mostram a quantidade utilizada. Isso me lembra que eu não verifiquei aqui a alocação dos seus recursos. Consultoria especializada e aluguel de microcomputador. Vamos, deixa eu fazer o seguinte, vou voltar. Vou pegar a consultoria especializada, dar um duplo clique, não. Vou abrir aqui, vou dar um duplo clique na alocação. E eu vejo que você alocou 1 barra D. Então, você alocou 1 por dia. Então, 0 por dia, 2 por dia. Como é um recurso de material, você poderia ter alocado 3, por exemplo. E aí, ok. Você tem 3 barra D. Vamos fazer o seguinte, vou tirar isso aqui para a gente entender melhor. Então, o que nós queríamos é que o barra D, realmente, fique como unidade para você entender como ele está sendo cobrado. Mas aqui, duplo clique, o que a gente quer é 1 barra D, de dia, né? Aperto Enter, 1 barra D. Não, aqui é trabalho. Opa, duplo clique de novo. Eu quero aqui. 1 barra D. Então, eu estou usando 17,5, porque eu estou gastando 1 por dia. De novo, 1 por dia. O planejamento está logo no início. Vamos mostrar por aqui. Vai ficar melhor. Então, planejamento, duplo clique. Recurso. Quantos eu estou usando de unidade? Eu poderia colocar 1. Eu gastaria 1 durante a atividade toda. Mas eu coloquei 1 por dia. É como se eu estivesse consumindo uma consultoria por dia ao longo do projeto. Então, caso eu tenha, por exemplo, algum outro recurso consumível por período de tempo. Por exemplo, água ou combustível que seja valor fixo por período de tempo. Eu posso usar dessa opção de realizar a locação barra período de tempo. Então, 1 barra D. Você vê que o valor da consultoria é igual ao valor do engenheiro. Então, um engenheiro, ele está aqui. Ele já está ao longo do tempo. Então, o valor está igual. 21 mil. Então, o aluguel de meu computador segue a mesma linha. O rótulo, ele é interessante para a gente entender. Deixa eu tirar o grupo. O rótulo é interessante para a gente entender como esse valor foi conseguido. Então, aqui, o valor de 1.200 da consultoria, ele é cobrado porque ele é, vamos botar assim, por dia. Fica melhor o aluguel de microcomputador por mês para não confundir com a locação. E aí, a gente volta para o... Eu estava no mapa de materiais. Então, aqui, aluguel de microcomputador por mês. Está 1 por mês. Legal. Mas o que eu vou fazer aqui, seria pegar todo... Ih, são muitos, né? Mas o que você deveria fazer... Vamos pegar, por exemplo, aqui, formatação. Duplo clique. Aqui, 1, vou botar 1 barra NO de mês. E aí, como eu estou usando meio mês, eu só preciso alugar por 15 dias. Algo assim. No caso do mesmo recurso sendo utilizado no projeto todo, em várias atividades, caso você tenha um conjunto finito de aluguéis que você queira fazer, por exemplo, não quero ter mais que 5 aluguéis simultâneos. Seria mais interessante colocar o recurso tipo work com 5 unidades máximas. E aí, fazer o nivelamento pela necessidade de microcomputador. Configurando esse microcomputador como um recurso reutilizável. Então, um recurso tipo work. Nós vamos seguir. Agora, o 12, que é gerar o histograma. Esse aqui é o inferior. Esse aqui é o superior. E esse aqui são os dois juntos. Então, aqui, nós vamos começar a resolver as suas super alocações. Então, eu preciso ver, primeiro, qual é a quantidade máxima que eu estou pedindo em algum certo momento. Então, em algum momento aqui, eu peço dois. Esse não é o melhor modo para resolver super alocação. Eu prefiro o uso dos recursos. Então, eu vou pegar aqui, ó. ResourceUsers. Vamos tirar isso. Aqui. ResourceUsers. Ah, não consegue porque alguma coisa foi deletada. A tabela foi deletada. Tá, não existe mais a tabela. Eu uso. Então, eu vou escolher um... Vou fazer um. Vamos pegar aqui... Ou melhor. Botão direito. More views. ResourceUsers. Cadê? ResourceUsers. Edito. Tabela. Qualquer uma. Tabela. Uses. E grupo nenhum. E filtro nenhum. Ok. E aplica. Pronto. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou incluir... Opa. Vamos diminuir isso. Tem muita coisa. Eu vou incluir pick. E vou incluir unidades máximas. Então, maxUnit. Vamos resolver aqui. Vamos ver um por um. A gente poderia, de cara, apertar no botão de resolver super alocação. Mas aí perde a graça. Então, aqui, ó. Gerente do projeto. Eu tenho um no máximo. E cada uma das alocações pede um. Então, eu sei que provavelmente eu vou conseguir resolver essa super alocação pelo nivelamento automático. Porque ela deve ser uma questão de atividades simultâneas. Mas, se eu posso também não conseguir resolver, caso esse gerente esteja alocado na atividade RAMOC. Como a atividade RAMOC está durante o projeto todo. Se eu atrasar as atividades dentro do projeto, a RAMOC vai esticar. E vai ser impossível aí de resolver essa super alocação também. Já que a atividade tem duração ajustável. Mas seria outro caso. A gente vai ver cada um deles. Engenheiro. Eu tenho três. E cada um pede um só. Então, eu só preciso de um engenheiro em cada uma das alocações. Então, eu tenho 13. Esse também deve ser possível de resolver pelo nivelamento automático. Mas aumentando bastante a duração do projeto. De 3 para 13. Eu tenho um atraso de diversas atividades. Técnico. 9. Também tenho o máximo 2. Então, não tem problema. Eu vou conseguir diversas atividades simultâneas. Aqui, para o engenheiro, eu só vou conseguir 3 atividades simultâneas. Porque eu só tenho 3 engenheiros. Vamos ver. Meio ambiente. 1. 1. Estagiário. 4. 1. Não tem problema também. E ajudante. 10. Não deve ter problema também. Então, vamos apertar aqui o nivelamento automático. Antes disso, eu vou pegar aqui em view, nova janela, seu projeto. Só para incluir aqui o baseline finish. E a coluna finish. Seria o término. Então, o término do baseline está igual ao término do projeto. Vamos ver. Vou pintar isso aqui. De amarelo e vermelho. Vamos ver se essa data será alterada. Ou o quanto será alterada pelo nivelamento dos nossos recursos. Então, aqui em recurso. Eu venho e vou... Primeiro eu vi minhas opções. Tá legal. E agora eu vou pedir para nivelar todo mundo. Então, apareceu aqui embaixo que está nivelando. Uma barrinha. E algum deles ele não conseguiu resolver. Então, o engenheiro não conseguiu. Vamos pular. Só um engenheiro que ele não conseguiu. Vamos ver o que aconteceu com a duração. Aqui. Então, de 24 de sete passou para 31 de 5 de 2018. Vamos ver que foi quase três anos de atraso por conta da falta de recurso. Então, vou pegar e passar para o Gantt. Porque eu vou trazer isso aqui. Vou apertar para ver. Dar um zoom no projeto todo. Deixa eu tirar essas configurações gráficas aqui. Pronto. E agora eu estou... Deixa eu só entender aqui o que está acontecendo. Sobe... Pronto. Então, normal e crítica. Do início ao fim. Isso aqui é folga total. Finish até totos leque. Livre até freeze leque. Vou pegar isso. Cinza vai me confundir. Eu vou colocar uma linha em cima. Verde. Essa aqui eu vou colocar uma linha embaixo. Laranja mesmo. E baseline start até baseline finish. Está legal. Eu só vou colocar um cinza mais claro. Esse é folga zero. O shape dela eu vou colocar para ficar em cima da outra. Pronto. Então, dá para ver aqui. E não tem um baseline para o marco. Para o summary, né? Mas está bem. Vamos fazer baseline do marco também. Então, aqui. Vou descer. Vou botar aqui. Baseline para marcos. Marcos. Então, o shape que eu tenho é esse vazio. Esse. Cadê? Marco, marco, marco aqui. Para milestone. Do início ao fim. Não importa. E aqui um clarinho igual ao que eu escolhi. Então, ok. Ah, não. Errei. Volta. Aqui não é do início ao fim. É do baseline start. Baseline start até o baseline finish. Pronto. Então, o término era aqui. Passou para cá. Um. Três anos depois. Vamos descer. E ver quais atividades foram mais impactadas. Ah, é. O seu projeto tem outro problema. Que é o uso de atividades manualmente agendadas. Então, isso complica toda a nossa análise. Eu vou ter que refazer agora o nivelamento. Para entender o que aconteceu. Aqui. Uma agendinha ficou super alocada de novo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para... Ou não. Só para o engenheiro mesmo. É. Vamos pedir para nivelar de novo. Recurso. Limpar. Nivelar todo mundo. Vamos ver. Nivelando. Só o engenheiro que não... Não. Foi todo mundo. Deu mensagem de erro. Mas todo mundo foi resolvido. Ele não deve ter conseguido mudar o início termo das atividades manualmente agendadas para nivelar o engenheiro na vez anterior que nós tentamos. Por isso que aconteceu aquele erro. Ah, não. Mas aqui o engenheiro voltou. O engenheiro está super alocado sim. Vamos voltar aqui. O término continua estranho para a gente. É. Três anos depois. E a gente vê que esse conjunto de atividades foi para cá. Existem algumas atividades críticas. Aqui. Esse foi atrasado também. E aqui está... Ah, é. As suas atividades recorrentes também são problemáticas. Porque elas passavam, né? Dotado de termo do projeto. Agora não passam mais. Dá para ver que o termo do projeto agora é esse pontilhado aqui, ó. Que nós temos folga total para quase todas as atividades do seu projeto. Nós temos aqui essa atividade que eu queria entender. Que é fiscalização. Fiscalização está acontecendo depois que não tem mais nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar essa fiscalização só para ver o que acontece. Ó. Então é meio mentira aqui. Essa fiscalização, ela provavelmente recebeu um recurso que ele está trabalhando e fiscalizando. E aí o cara ou trabalha ou fiscaliza. Então a fiscalização foi para frente. Opa. Deleta. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Ah, pronto. E a fiscalização foi para frente impedindo o projeto de acabar. Então a fiscalização era crítica. O que não faz muito sentido. Agora sim nós temos aqui uma sequência de atividades. Que são críticas. Então se a gente pegar agora um filtro. Vamos ver se tem um filtro pronto aqui de atividade crítica. Então a crítica. A gente vê uma série de atividades e marcos. Que são críticos no seu projeto. Segrado de término está aqui, ó. Mas deveria estar. O seu projeto tem que ser melhor sequenciado. Ok? Já comentei isso em verificações anteriores. Precisa refazer aí o sequenciamento das suas atividades. Vamos dar uma olhada no engenheiro. Para isso eu vou escolher o modo Resource Users. E dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Aqui ele está pedindo 4. Mas só tem 3. Aqui embaixo eu vou escolher o histograma. Vamos pegar aquele inferior. Cadê? Aqui. Inferior. Então dá para ver aqui que. Como desde a primeira locação. Logo na primeira já está pedindo 22 horas. E o cara só tem. Ele tem 3. 18. 18. Opa. 24. 24 horas. Ele está usando 22. Então não teria problema. Então o problema dele aqui é por quantidade. Ou por calendário. Vamos descer. Ele está pedindo 5 horas aqui. Não. 10. 18. 22. Historicamente ele teria. O problema aqui é a quantidade de alocações. Tem fiscalização. Ah. Ele está na fiscalização. É isso. Provavelmente. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Botar meio. Carinha na fiscalização. Aprovação. E. Ele está fiscalizando e planejando. E em alguma outra. Eu vou colocar meio também. Ó. Aprovação. 8 horas. O cara não precisa de 8 horas para aprovar. Então resolveu. Porque a quantidade de recursos ficou limitada em 3. Essa cidade de fiscalização deve estar provavelmente. Em cima. Dessas outras. E aí. A. Por mais que adier as atividades. A fiscalização acompanha. Pode ser que ela seja uma ramó. Aqui aí. Então. Isso deve acontecer. Em outros momentos. Vamos pegar aqui. Recurso. E para a próxima super alocação. Então aqui acontece de novo. Novamente. Por causa aqui ó. Da fiscalização. Então eu vou diminuir. Elaboração pro reto básico. Estudo traçado. E alguma outra. Você pode contratar alguém específico para fiscalizar. Ele não vai ter esse problema. Ou então diminuir a quantidade. O percentual de alocação. Ou a quantidade de unidades. Assim. Ou fazer a análise na mão. O projeto deveria entender. Que um vai ficar na fiscalização. E outros três serão redistribuídos para as outras atividades. Mas isso para ele é difícil. Ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Não consegue. Então vamos. Tirar aqui também. E-mail. Então eu tenho 05051. Aqui. Tenho zero trabalhando. Zero horas. Mas eu tenho um cara. Vou fazer o seguinte. Essa aqui vai ficar 0. Aqui. 5. E 8. Resolveu. E por aí vai. É um estudo. É claro que isso eu estou fazendo de forma arbitrária. Você deve realmente ver. Se o nível de trabalho restante. Como isso vai impactar. Na atividade. Como isso foi alocado. Qual foi o critério. E por aí vai. Então o engenheiro. E até a próxima super alocação. E a gente vai fazendo. Até resolver. Todas essas super alocações. Tem que sempre. É por causa da fiscalização. Aqui. Por exemplo. Para o seu zerar. Provavelmente. Aconteceu. Acabei com o problema do engenheiro. Então uma forma simples de fazer isso. Eu tenho 3. Não tem? Coloca 2 só. E cria outro recurso. Com o mesmo nome engenheiro. Que vai ser o cara dedicado. A fiscalização. Por exemplo. Tá bom? Vamos continuar então. Anote aí também o número. Menos 13. E nós estávamos no. Deve ser o 12. Vamos para o 14. Existe 13. Tem a agenda dos recursos aqui. 13. Que é muito simples. Deveria ter um filtro aqui. Me pergunto qual o recurso que eu quero. Como seria esse filtro. Vamos pegar aqui. Cronograma do projeto. Não. Vamos pegar. Novo filtro. É. Que diz. Assim ó. É. Escolha. O recurso. Que diz. É. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. É. Resource. Names. Não. Resource. Names. Contém. Opa. Escolha. O recurso. Eu acho que eu coloquei um ponto. Não. Tá certo. Escolha o recurso. Tá. Aplicar. E aí você escolhe aqui o recurso. Vamos pegar por exemplo. O. Ah. Pera aí. Não. Tá certo. E aí eu vou pegar o estagiário. Ok. E eu vejo somente as atividades do estagiário. Tá certo? É bem simples. Vamos pegar também o 14. Existimos do projeto. Um modo task users. Então aqui a gente vê as alocações das atividades. Antes nós vimos nos modos tipo resource users. A gente vê os recursos e as alocações. Aqui são as. Os summaries e as atividades. E as alocações dessas atividades. E para fechar nós temos um 14h. Que é o uso dos recursos por habilidade. A gente diminuiu aqui a fonte. Ficou até legal. Acho que eu vou adotar isso aqui. Pequeno assim. Fica melhor de ver. E nós temos os recursos por habilidades e uma série de informações aqui. E nós podemos explorar mais coisas. Então além de pick units com forma de coluna nós temos também por tempo. se está super alocado ou não. O percentual de alocação e quanto está ainda está disponível. Então nós poderíamos resolver esse aqui no modo melhor ainda. Para resolver super alocação. Porque nos dá mais informações. Anote o último número. O número 0,23. E a gente fica por aqui. Um abraço e até mais.